Esperamos que elas colaborarem comigo. Não sei se vai rolar não, hein? Enfim, vamos continuar. Se tiver com barulho de carro, vai, é isso mesmo. Olá, floriguinhas do meu coração! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vlog meio improvisado, porque eu tenho uma agendinha que eu analto todas as minhas ideias, não só... Gente, se a luz estiver estourada... Me desculpa, eu tô vendo aqui agora. Enfim, mas eu anoto todas as minhas ideias, não só em relação ao canal. E desculpa isso aqui também, viu? Enfim, depois eu explico, o editor põe aí. Gente, eu amo quando eu fingo que o editor é outra pessoa. Sou eu mesma, infelizmente. Enfim, é meio improvisado porque eu tenho uma agendinha que eu anoto ideias, e uma dessas ideias são ideias de vídeo. E eu tava planejando fazer um vídeo de vlog me preparando pro Natal. Só que eu ia fazer no dia 24, que é realmente quando eu vou me armar para a festa, a ceia de Natal. Porém, eu decidi, eu achei que ia ficar legal e que vocês iam gostar, fazer um vlog de viagem, mix, assim. Porque hoje é dia 23, amanhã é dia 24, véspera de Natal. Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Ah, sério, ah! Então, e eu tô indo viajar hoje pra casa dos meus avós. E eu vou mostrar mais ou menos os preparativos. E como que funciona mais ou menos quando eu vou viajar, que é meio complicado. Eu sou sempre a última a sair porque eu lembro de alguma coisa que tá faltando na minha mala, que eu acho que eu vou precisar, mas eu nunca uso. E eu vou mostrar mais ou menos como que... Ai, a quantidade de mala que eu tô levando. Enfim, eu tô, assim, sem maquiagem. A roupa, assim, não é que grandes coisas porque eu tô pegando uma roupa confortável mesmo, não tô toda arrumadinha. Mas, né, eu quis gravar aqui pra vocês. Então... Enfim. Então vai ser um vlog natalino, mix desses dois dias. Três, na verdade. Porque eu vou tentar gravar um pouquinho do dia do Natal mesmo. Apesar de aqui no Brasil a gente comemorar mais o dia 24 do que o dia 25. Então... Eu vou gravar hoje, dia 23, o dia da minha viagem. Dia 24, me preparando realmente pra ser de Natal. E dia 25, que é Natal, né? Eu acho. É que eu rio. Não, tô zoando. Enfim. Então se você quiser assistir... Gente, que tremede... Eu vou apoiar aqui, vai ser melhor. Pra todo mundo. Não, não vai ser nada. Mas estourada, ele me colabora, né? Então se você quiser assistir o vídeo, vem comigo. Gente, eu já vou adiantando. Se eu olhar uma hora, assim, tipo... Aqui, ó. Tá vendo? Parece que eu tô olhando pro nada. Mas é porque eu tô olhando pra talinha. Aqui eu tô olhando pra vocês. Aqui eu tô olhando pra talinha, entendeu? Então, assim. Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas malas. Gente, desculpa se a qualidade estiver ruim. Eu tô fazendo o possível pra voltar pra esse canal. Mas, assim, não tá dando. Enfim... Aqui é a minha malinha. A principal. E vocês não têm ideia? Gente, eu vou levar, tipo... Assim, não malas, malas mesmo. Essa aqui vai ser a minha principal. Que eu vou levar só uma dessas grandonas. Mas, ao todo, eu vou levar... Quatro malas. Editando, eu esqueci de avisar que eu voltei com duas cheias. Meu pai tá quase me matando. Porque ele falou... Como você espera que caiba doze malas, né? Porque são quatro pessoas que moram nessa casa. Doze malas no quarto. No carro. No carro. Então, assim. Eu não espero. Enfim. Gente, eu acho que eu vou apoiar vocês aqui no ring light. Ai, tô muito nojenta com essa ring light. Mas eu vou apoiar vocês aqui, ó. Pra eu ir mostrando mais ou menos. Enfim. Tá bom. Ai. Ai, fica contra a luz. Legal. Pera aí. Ficou melhor. Não, Laís. Não ficou. Enfim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Assim, é só a vontade, tá? Então, eu vou tirando sapatos no canal. Porque vocês estão em casa. Estão no meu quarto. Estão em casa. Então, beleza. Aqui, gente. Tá pesando. Tá vendo esse saco aqui? Isso aqui é só sapato. Eu peguei mais da metade. Tipo, 70% dos meus sapatos eu tô levando pra viagem. Minha mãe me matou quando descobriu que eu tava levando oito sapatos. Reduziu na metade. Detalhe. Essa viagem, na verdade, vai ser uns doze dias. Só que eu tô fazendo mala pra vinte casas. Eu queira ficar mais na casa da minha avó. Porque eu vou pra casa da minha avó no Natal. E vou passar o réveillon na praia. Então, depois da praia, que eu vou voltar dia quatro. Talvez eu queira passar mais uns dias na casa da minha avó. E aí eu tenho que ter roupa. Então, eu tô fazendo mala pra vinte dias. E eu tô levando isso de sapato. Eu nem sei se eu consigo usar tudo isso de sapato. Mas enfim. E essa aqui, gente, é a minha mala de roupa. Porém, essa mala aqui não coube todas as minhas roupas. Na minha... Eu vou fazer uma outra mala. Não desse tamanho, mas tipo uma mochilinha. Com a minha roupa que eu vou usar na ceia de Natal. A minha roupa que eu vou usar no réveillon. Meus biquinis. Meus pijamas. Detalhe. Pijama pra vinte dias. Dá tipo sete pijamas. Mas eu não vou levar tudo isso, porque lava, né, o pijama. Mas... Ainda toalha. Um monte de coisa. E eu ainda tenho que terminar a minha mala de maquiagens, acessórios e cosméticos. Então, sim. Tá uma confusão. Mas pelo menos eu já arrumei minha mala principal. Porque... Justamente pra eu não fazer aquilo de... Sair atrasada. Antes de todo mundo. Eu fiz até uma lixinha pra me planejar. Naquela mesma agendinha que eu falei pra vocês. Pra que eu não esquecesse de nada. E dessa vez, vou ser a primeira a sair. Spoiler. Eu fui a última a sair. Então, gente. Eu vou dar mais ou menos uma mostrada aqui pra vocês. Ó, gente. Eu virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos. Como que tá essa mala. Gente. Eu organizei o máximo pra otimizar o espaço. Mas, assim. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar aí o editor. Barra eu. Vou colocar aí uma foto da minha agendinha com a lista de coisas que eu pus nessa mala. Pra vocês terem uma ideia de tanta coisa. Essa parte aqui ficou até organizadinha e tudo mais. Mas, eu não coloquei meu biquíni ainda. Porque não coube, simplesmente. E eu não coloquei... O que eu falei pra vocês. Tipo, as minhas roupas. Meus vestidos eu não coloquei. Eu não coloquei as minhas roupas das festas, né. Das comemorações, réveillon e natal. E eu não coloquei meus pijamas. Então, assim. Tá uma beleza pra terminar minhas malas. Gente, já passou uns 30 minutinhos. E o que que aconteceu? Fiquei sem espaço. Então, assim. Eu não só vou ter que ser mais sucinta. Para o vídeo não ficar entediante. Mas, eu também vou ter que ser mais sucinta. Porque o meu telefone não tá mais aguentando. Então, eu tive que passar todos os vídeos que eu tinha gravado pro drive. Pra poder excluir ele da minha galeria. Pra poder voltar a gravar pra vocês. Então, agora. Dessa vez, eu vou acelerar mesmo. Vou colocar aí em câmera. Acelerada. Então, vocês vão ver o vídeo acelerado. Eu nem vou falar muito com vocês. Mas, antes. Eu tenho que mostrar como ficou mais ou menos a minha malinha. Gente, essa... Olha só. Minha roupinha. Eu com essa calça aqui. Mas, enfim. Vamos tentar arrumar essa mala, né. E aí? E aí? oi 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 gente seguinte terminei as minhas malas assim vou falar terminei bem mais ou menos porque com certeza eu vou lembrar de alguma coisa que eu não coloquei e vou precisar colocar então assim o que eu sei que tá faltando é alguns laços mesmo mas assim é coisa rápida e aquela parte do lazer mas também é uma coisa que não precisa muito de planejamento porque é realmente o que eu vou fazer e eu vou colocar o que eu gostar não precisa de planejamento ai que tempo que vai tá fazendo e que lugar que eu vou tá então vai ser mais fácil e eu agora vou arrumar as coisinhas da Hermione junto com o meu irmão que ele cuida dela também então Hermione tá assistindo e nos achando as otárias as otárias de Beverly Hills é tipo isso que podia fazer né a fantasia de Beverly Hills cosplay cosplay enfim gente provavelmente deu um corte aí eu não sei se eu consegui concluir o que eu tava falando no último take porque tive uns problemas técnicos com o meu telefone então eu não consegui gravar durante a viagem mas eu consegui finalizar minhas malas infelizmente tivemos que otimizá-las de acordo com o meu pai reduzi-las e eu não fiquei muito satisfeita com isso mesmo assim né enfim eu já imaginei que eles iam fazer isso e por que que estou com essa Hermione que puta com cara de quer me matar de noite em posição de baby porque a mijona fez xixi durante a viagem e tipo assim ela fez xixi no tapete higiênico que eu forro a caixinha de transporte dela e depois ela tipo se rolou no tapete higiênico então ela chegou encharcada de xixi eu tive que lavar ela não molhar ela toda porque eu evito né coelha pra evitar dar banho mas eu tive que molhar as patinhas aqui dela e eu tô assim com ela pra secar pra ela não morrer de frio essa noite inclusive eu acho que já tô secando mas ela está muito brava mas eu não ligo porque assim a responsabilidade dela é ela que fez o trem errado né então enfim gente vai ter mais vlog amanhã hoje não deu pra fazer muito direitinho até porque tava com pressa de arrumar mala acabou que era pra gente sair de lá de manhã cedo acabou que a gente saiu 10 horas da noite porque meu irmão não tinha a mala pronta então é enfim vamos para o próximo dia vai aparecer aí com pasta edição vai aparecer como se fosse daqui a dois segundos fosse amanhã então é isso gente boa noite boa noite a minha mãe Sofia tô dando boa noite aqui do chão mesmo porque ela ela é ela é problemática eu não sei porque que ela tá no chão então gente boa noite bom dia gente ai eu esqueço que eu tenho que olhar pra cá então eu tô com essa cara de sono porque são 6 da manhã e detalhe eu não tô acordando cedo eu não dormi eu e minha prima viramos à noite e eu tava com muito sono por causa disso mas eu lavei o rosto e eu gente eu impressionou impressionante nenhuma das duas tá com sono spoiler a gente dormiu o dia inteiro então hoje é dia 24 véspera de natal eu nem tô acreditando sabe porque é um ano que parece que a gente nem gente que ai ficou horrível na contra ó Sofia tá sendo chata aqui porque o que que a gente fez a gente é fitness né Sofia dá oi a gente é super saudável lifestyle então a gente não dormiu então a gente não pediu que nossos hormônios e crescimento agissem mas a gente finge que a gente é saudável apesar de ter desculpido uma das principais regras e a gente acordou e fez uma salada de frutas né então a Hermione tá ali eu tô morrendo de dor dela porque hoje eu tenho que comprar ração pra ela e a bichinha tá sem ração então é isso e eu vou mostrando ao longo do dia pra vocês Terminamos de comer mas eu vocês sabem o que a gente pode fazer agora? Vários modos Vários modos exatamente porque minha mãe e meu pai tão dormindo na sala de tv então a gente não pode assistir tv a gente pode assistir na tv só lá mas eu não acho que enfim acompanhe isso ó só acompanhe Então oi Tem um canal profissional Enfim É mas eu acho que vocês não viram minha roupa ainda então eu não vou mostrar Agora eu vou lá colocar roupinha na Hermione daqui a pouco pra tirar as fotos de Natal dela e deixar ela irritada né porque a roupa só vai deixar ela irritada e agora são quantas horas são? Olha aí pra mim Oito e meia Oito e meia Oito e meia E a ceia é meia-noite né então Falta Três horas e meia E eu tô quase me mordendo aqui de ansiedade porque eu quero abrir os presentes e eu quero comer torta Porque nossa aquela torta tá parecendo muito gostosa então Enfim Vamos acompanhar aí no custo de colocar roupinha na Hermione porque assim é terrível então vamos Ah gente quase eu esqueço daqui a pouco também depois da roupinha na Hermione Ah não não sei eu acho que vou fazer a maquiagem primeiro Você tá vendo eu tô até arrumada Eu tô olhando pro visor agora mas eu tô até arrumadinha Mas eu quero fazer um olho que eu aprendi É e eu quero testar Então eu vou fazer a primeira maquiagem pra Hermione ter que ficar o menos possível de roupinha né tadinha Então é agora sim vamos que eu vou fazer a maquiagem primeiro Enfim gente Acabou de cair a paleta mas não quebrou Foi deu foi deu foi deu E que que eu como que eu aprendi a fazer esse olho Eu vi no canal do Sofia Santino Bem copiando mesmo Mas eu gostei bastante E eu acho que fica bonito em mim também Porque talvez o que é bonito são nele E estou olhando muito possível Eu vou lá mais pra vocês aqui You know I think I'll tell you the story of my life No way I was here too I was born in Anamos, North Dakota A long time ago See And now I'm lucky enough to be here with you Yeah, but what happened to the big tree? Yeah, but what happened to the big tree? Yeah, what has happened? Well, it went pretty much like this If you want a Christmas day I can give you a cup of cocoa Even if it was cold Don't worry I'll be there for you Gente O que é isso? Ficou pronta Eu fiquei assim Eu passei um lápis preto aqui Pra ficar mais Veão Gente, eu to com mania de olhar no visor Não posso fazer isso Então eu passei aqui um lápis preto Pra ficar mais tchan 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 Passei um batom E acho que é isso E passei um rímel E aí agora eu acho que eu vou fazer as fotos da Hermione mesmo Depois eu vou caçar um gorrinho de Papai Noel Pra ficar bonitinho Porque a minha roupa não tem nada de Natalina Ela é só vermelha Não tem nem vermelho na minha roupa Ah, não era pra mostrar Mas enfim, já mostrei Vocês não sabem pelo menos no short E de resto não tem nada de Natalina Então assim Eu preciso de um gorrinho pelo menos Pra ficar um pouco Natal E não ser uma festinha Aqui Oi nenenzinha Tá na caixinha de transporte? Tá na caixinha de transporte Que ela ainda não se alocou na casa Então ali tá a árvore Eu vou tirar uma foto dela ali E eu vou mostrar a roupinha Peraí Gente, aí vem o surto, né? Eu não tenho maturidade por isso aqui Isso aqui É várias roupinhas que a Sueli fez pra mim Na verdade pra Hermione, né? Eu vou deixar o Instagram dela aqui Ela faz roupinha para pets Mas eu chamei ela justamente porque Ela tem uma especialidade em coelhos É... E gente A roupa da Hermione de Natal Tá mais natalina que a minha Eu vou fazer várias fotos de Jesus Várias fotinhas pro Instagram dela Porque na verdade Eu não postei foto do meu aniversário de hoje Porque... Eu não postei... Igual eu fiz em outubro Porque em outubro Como tinha Halloween Obviamente o tema do meu aniversário dela Ia ser Halloween Ou... É... Dezembro, né? É... Como tem Natal Obviamente eu sei Natal o tema Então eu resolvi postar só uma foto Para... De comparação para Natal E para Halloween Porque é o mesmo look Então eu vou tirar a foto hoje Bem de última hora mesmo Mas ainda faltam 3 horas para meia-noite Que é quando eu mais ou menos eu vou postar Então eu tô pegando a bichinha aqui E eu... Eu não sei se eu vou conseguir gravar Enquanto eu tento colocar a roupinha nela Porque ela assim... Ela é difícil Ela é uma coelha difícil Vou tentar pegar a câmera e posicionar aqui, ó Para ver se dá para... Para vocês verem melhor Enquanto eu tento colocar essa aqui nela Pera aí Oh, meu Deus Ela vai dar xilique Vai dar xilique Você vai dar xilique? Vai ficar mais difícil de pôr Enfim... Ai, nem... Meu Deus, só me arranhou Enfim... Mas essa roupinha ela é mais fácil de pôr Deixa eu ver aqui Quer ver? Fica aqui Bonitinha, beijo Ela é de... É... Eu não sei como é isso Lá aqui Ah, não Lá aqui não Algo Consegui, gente Ficou muito curto, mas consegui Eu vou mostrar como ficou nela O Nen, não pode do mamãe não Pode agora não, como a mamãe vai mostrar agora como ficou em você Ficou uma gracinha Foi feito sob medida Gente, vocês ignoram o jeito que eu falo com a coelha É mania, viu Mas olha só que gracinha E agora eu vou tirar a foto Pro Insta, que eu vou colocar aí na tela Depois, mas enfim Vamos lá, coelha É bom demais Olhar pro céu, sorrir Agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vou dizer Que eu não sou Sua cara A metade Meu amor Por favor Vem me ver comigo Seu colo é o meu abrigo Gente, eu sou Acabei de falar que eu sou muito youtuber Mas eu sou uma péssima youtuber Mas eu sou uma péssima youtuber Porque eu não gravei nada Nem ontem falei que ia explicar hoje Hoje Adiei isso O dia inteiro E agora que eu vou explicar mais ou menos Mas eu nem gravei mesmo O que eu tava fazendo Eu vou só explicar mais ou menos Bom, hoje é dia 25, dia do Natal Ontem Ontem Como que foi A gente saiu Um pouco antes de meia-noite E meia-noite a gente abriu os presentes Eu ganhei Um anelzinho Que aqui Eu vou colocar uma foto aí pra vocês Porque aqui Na câmera Ainda mais de noite Não dá pra ver direitinho Mas eu ganhei também Um pijama Dos meus avós Muito confortável Lindinho E eu ganhei Essa blusa de Harry Potter também Que eu vou colocar uma foto Porque eu não sei se vai dar pra ver direito Ainda mais Porque tá no modo self Então vai tá tudo desmertido E uma meia de Harry Potter também Do meu dia Da minha tia Então E aí depois A gente foi dormir Hoje A gente acordou Eu acordei meio dia Acordei Fui ver desenho E depois Eu almocei Comi torta de ontem E depois eu fiquei o dia inteiro Na sala assistindo desenho E agora a gente terminou De assistir um filme Novo Da Disney Plus Então E daqui a pouco A gente vai jogar a rolhada E eu vou tomar banho Agora E aí depois do banho A gente vai jogar a rolhada Que pra quem não sabe É um jogo legal Depois eu explico Mentira Eu não vou explicar Porque eu não tô gravando Nem meu dia Então que dirá Que eu vou ter paciência De explicar Mas se der Eu explico Se não der Editor Por favor coloque E provavelmente Eu vou ter preguiça De colocar também Porque é muito ensalado Mas enfim Eu vou tentar Gente Tô fazendo o meu possível Mas agora eu vou tomar banho E é isso Gente Caso eu esqueça De filmar pra vocês Eu vou tentar não esquecer Porque eu já tô em dívida Porque eu comecei muito bem Falando pra caramba O que as pessoas não interessavam Querem me ver arrumando mala Eu comecei falando pra caramba Aí na parte que interessava Querem me ver arrumando Pro Natal E eu não falei nada Então assim É o que eu mais falo Dia 24 é mais Natal Que dia 25 Porque hoje eu fiquei Nossa Não só eu A família inteira Ficou só na sala Assistindo filme De pijama De roupa assim Sabe Então E ontem todo mundo arrumadinho Mas enfim Eu vou tentar gravar O final do vídeo Na isso Não Eu vou tentar gravar O final do vídeo Pra vocês Mostrando gente Jogando de rolhada Mostrando Dormindo Mas se eu esquecer Eu vou estar aqui Já desejando Feliz Natal pra vocês E mandando vocês Inscreverem no canal Porque eu não sou boba Né Então Já deixa o like Porque aí se eu esquecer Na verdade Esse negócio De se inscrever no canal Deixa o like É a coisa mais boba Que tem Então gente Se eu esquecer Eu já vou deixando aqui Meu Feliz Natal E já se inscreve Deixa o like Compartilhe Porque aí se eu esquecer Eu já deixei meu recado Então é isso Vamos pros próximos takes Que se tiver Se não tiver Eu vou estar fazendo papel de boba Mas enfim Quase Quase esquece de gravar de novo Não pode Gente Dá oi Para o meu canal Oi O pai O que te salvou Foi o Heitor Selerdo Foi mesmo Agradece ele Pela lerdeza De nada Quase que eu esqueço De gravar de novo Isso Chama rolhada Pelas merdas Que eu fiz Já estou embaralhando Boas e de bandida Tipo assim É um trem assim Bik bandida Bik bandida Só palavras Já é ridiculariz BTS I love you Bik bandida Bota essa Uma legenda E bota isso Coloca essa imagem E aí coloca na legenda Verde Aí coloca escrito na imagem Essa frase E aí depois coloca na legenda Rodolfo A rena Então gente Daqui a pouco Eu vou lavar o rosto E vou dormir Eu gravaria Porém Provavelmente Sofia Não vai me prestar mais O telefone dela Porque Esse tempo Que eu estou gravando Com o dela E Tipo Porque o meu celular Estou tendo Probleminhas técnicos Então Se for O último vídeo Da saga De vídeos do vlog Eu já vou deixar Meu recadinho pra vocês Boa noite gente Feliz Natal Que vocês tenham também Um ótimo ano novo Apesar de eu achar Que isso vai sair Bem depois do ano novo Porque eu sou encolada Pra editar vídeo Mas enfim Se saiu depois do ano novo Que é muito provável Que vocês tenham tido Um ótimo ano novo E um ótimo Natal Ok E eu prometo Que eu estou tentando Voltar pra esse canal Mas parece que o universo Está dizendo que não Laís Para Vai fazer alguma coisa De luxo na sua vida Mas enfim Então que vocês tenham Um ótimo Feliz ano novo Que vocês tenham tido Um ótimo ano novo E um ótimo Natal Boa noite Pra vocês Não se esqueçam De se inscrever no canal Compartilhar Com todos os seus amigos E dar o like Porque apesar de ser um conteúdo Bosta Eu estou tentando Então assim Beijinhos galera Até mais E致 Tchau E at 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 E at